Fala meus amigos, beleza? Como eu prometi, olha as cantoneiras trabalhando aí, olha como é que ela funciona Aqui ó, bateu na quina certinho da tábua, aqui o concreto empurra ela e vai fazer força na quina Ela não vai ter, ele não vai ter força de empurrar ela e essa tábua vai ficar fixa Olha para vocês ver a firmeza da tábua, muito firme mesmo Então ó, lá em cima né, olha aqui por trás ó, aqui por trás vai trabalhar o ferro grande Que é de 35 esse ferro né, de 35 centímetros para trabalhar com tábua de 30 Eu travo ela aqui ó, ficou aqui na quina perfeita no esquadro ó, no esquadro do ferrinho Eu deixei as minhas tábua e eu mandei esse arame lá para dentro ó E travei para o lado de dentro com as cantoneirinhas aqui já mais pequenas ó Repara que aqui podia ser até de 20, eu fiz elas de 25 ó, mas elas podem ser até de 20 aqui ó Beleza? Então é isso aí pessoal, deixa seu like né, se gostou desse serviço E aqui ó, na hora de encher, olha como é que fica ó A coluna fica zeradinha na parede ó A coluna aí fica zerada, tá vendo? Não tem aquele negócio de ficar burcho aqui ó Fica retinho aqui do jeito que você está vendo aqui ó Então é isso aí, deixa seu like, comente e compartilhe Nos seus vídeos aí né, nas suas redes sociais Grande abraço, espero você lá na próxima dica hein Falou! Falou! Falou!